Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Travessia, capítulo 117. Ari entrega o documento de união estável assinado para a guerra. Depois que Moretti coloca o dinheiro no depósito e pega o envelope com o inquérito, Elô e Ione tentam interceptar Pilar, que acaba levando um tiro de raspão. Ione consegue pegar o inquérito que Moretti deixa cair no chão. Moretti conta a Stênio que esteve em um tiroteio. Stênio aconselha Moretti a encontrar com Guida. Pilar tenta disfarçar para Elô e Creuza o ferimento à bala que tem na perna. Otto diz a Bia que não é pai de Tonho. Moretti se surpreende ao encontrar Guida com Ivan e ser chamado de papai pelo rapaz. Uó13. Tchau. Tchau. Obrigado.